As fortes chuvas que atingiram as cidades de Santa Efigênia de Minas, Gonzaga e Divinolândia de Minas deixaram ruas e casas alagadas no fim de semana. Gente do céu! A BR-259 entre Gonzaga e Divinolândia de Minas chegou a ficar interditada após a queda de uma árvore. As cidades já haviam sido fortemente afetadas pelos temporais no mês de janeiro. É incrível o que está acontecendo, né? Lembrando que Santa Efigênia de Minas decretou situação de emergência no último dia 10. A gente tem atualizado aqui a lista, né? De acordo com a prefeitura, só no dia 14 de janeiro, oito vítimas foram resgatadas no município. É muito alagamento, é muito prejuízo, né gente? Ah, que tristeza! A tal da cabeça d'água é um fluxo intenso de água que cai num curto espaço geográfico, né? Quer dizer, um curto espaço geográfico e um curto espaço de tempo também, né? Cai muita água em pouco tempo e num lugar pequeno. Ou seja, a chuva não é distribuída, né? Se ela fosse distribuída, seria uma bênção, né? A chuva é sempre bênção, né? Sempre bênção. Mas nós temos muitos problemas de infraestrutura, tenho falado disso aqui, né? No tempo de seca, a gente precisa tomar mais cuidado, né? Este ou, a gente tem que tomar algumas medidas. Aqui me dirijo aos gestores públicos, né? Que estão aí pra cuidar da nossa população, né? Que tristeza! A nossa solidariedade à Santa Efigênia de Minas, à Gonzaga e à Divina Holândia de Minas, das pessoas aí que tiveram suas casas alagadas, junto com a solidariedade, com a força e a fé que a gente sempre tem como marcas da gente brasileira, brava gente brasileira, certamente a gente vai conseguir recuperar. Que tristeza! É muita água, né? Muita água! Muita água!